A campanha Eu Sou Terezina, realizada pelo Jornal O Dia, tem movimentado toda a cidade. Os piauienses se encantaram com a ideia e fizeram questão de registrar sua homenagem à Terezina. A manchete do O Dia tem circulado por diversos pontos estratégicos da cidade para a população fazer o seu registro. Um dos lugares em que a manchete foi bem recebida foi na Praça Pedro II. A estudante Vitória Lara ressaltou a importância de homenagens à nossa cidade. Ficou muito legal porque tiram foto das pessoas que passam, aí vão aparecer no jornal como o dia. E ficou bacana como ficou aqui na frente do teatro, ficou muito legal. Eu queria dar parabéns à cidade de Terezina, como está melhorando e queria que melhorasse mais. Quem participar da campanha poderá ter sua foto publicada no Jornal O Dia. Após realizar seu registro, é só compartilhar nas redes sociais com a hashtag Sou Terezina ou no Instagram, arroba Portal O Dia e no Twitter, arroba Portal O Dia. Podendo também mencionar os perfis do Sistema O Dia nas redes sociais. Participe e seja manchete no Jornal O Dia.